Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos à quinta jornada de integração do IFES. Estamos aqui iniciando os trabalhos de apresentação, a apresentação dos trabalhos de humanas da sala A2. E teremos como avaliador o professor Adriano Ramos de Souza, professor do IFES Campus Itapina, doutorando em educação. Vou até passar a palavra para o Adriano poder se apresentar, eu sou a professora Daiane Santos de Souza, também sou do IFES Campus Itapina e sou professora de ciências sociais, sociologia. Então, queremos desejar a todos e todas os apresentadores uma ótima apresentação, que corra tudo bem, que sejam todos bem-vindos e quem nos acompanha, que possa desfrutar dos trabalhos de pesquisa aqui, que serão apresentados. Adriano, passo a palavra. Boa tarde, primeiro eu quero agradecer o convite para estar avaliando os trabalhos, né? Eu fiquei muito feliz com isso, é a primeira vez que eu participo como avaliador e, como a Daiane anunciou, eu sou colega de trabalho dela no campus IFES Itapina, nós atuamos nos cursos de licenciatura, principalmente, né? O pedagogia e ciências agrícolas e sou mestre em educação e faço doutorado em educação também com a pesquisa em formação docente, culturas e educação do campo, tá bom? Espero que todos façam uma excelente apresentação, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou deixar a câmera fechada para não pesar a sala, tá? Tá bom. Então, agora eu posso passar a palavra para Laisla e... Sou boa? E Rebeca? Isso. Vocês podem abrir a câmera? Sejam bem-vindas, né? Fiquem à vontade, vocês vão colocar aí algum slide. Podem colocar. Estão prontas? Sim. Então, sejam bem-vindas, uma ótima apresentação. Eu vou fechar a minha câmera também, tá bom? Mas depois a gente volta. Aí, quando estiver faltando três minutos, aí eu vou ligar a minha câmera, eu vou aparecer. Tá bom? Só para vocês saberem. Então, tá bom. Está com vocês. Vocês têm oito minutos. Boa tarde, gente. Eu e a Laisla somos alunos do IFES Campus Vitória. Nós somos bolsistas de extensão. Nós vamos apresentar um pouquinho do que nós fizemos durante esse ano. A nossa extensão é intitulada como Práticas Pedagógicas e Formação de Professores para Educação Básica, Desenvolvimento de Ações Formativas no IFES Campus Vitória. E a nossa orientadora é a professora, a doutora Sandra Aparecida Fraga da Silva. Nesse relato, a gente vai apresentar as nossas ações que foram desenvolvidas no trabalho vinculado ao programa de extensão formação humana em debate na formação de professores e estudantes de educação básica. A principal característica do nosso trabalho foi a participação no grupo de pesquisas em práticas pedagógicas de matemática, o Grupen, bem como as ações desenvolvidas em decorrência da comemoração dos 10 anos de formação do grupo. Esse ano, o Grupen completou 10 anos e foram programadas 10 ações que foram desenvolvidas, na verdade, estão sendo desenvolvidas ainda ao longo desse ano de 2021. A nossa primeira ação foi o lançamento do site do Grupen. Depois eu posso disponibilizar para vocês o site. Nesse site a gente tem todas as informações sobre a formação do Grupen, as nossas produções, quem são os nossos participantes. Depois nós fizemos uma live de lançamento do livro do Grupen. Nessa live a gente teve participação tanto de licenciandos do IFES, como de professores do próprio IFES, quanto de outras instituições. Nessa live a gente apresentou os principais tópicos de cada um desses capítulos. A terceira ação, em comemoração aos 10 anos, foi o lançamento de um outro livro, que foi o do LEM. Esse lançamento foi um pouco mais voltado para o nosso público interno. Então a gente teve a participação de licenciandos do próprio IFES e dos professores do IFES. Nós também tivemos uma roda de conversa com professores que participaram do curso de extensão que o Grupen promoveu ao longo dos 10 anos. E aí foi um momento de troca de experiências e a gente também divulgou o nosso primeiro ciclo de oficinas pedagógicas de matemática no Grupen. Nós fizemos ao todo quatro oficinas. A primeira relacionada ao conceito de localização, a segunda relacionada ao conceito de proporcionalidade, o terceiro ao conceito de área e perímetro e o quarto sobre representação de formas geométricas. Todas elas com professoras que já fizeram algum tipo de curso com o Grupen, como forma de prestigiar essas pessoas que fizeram parte desses 10 anos. Aqui foi a parte em que eu entrei para o curso de extensão. E a gente participou da roda de conversa, na verdade, teve a roda de conversa com participantes egressos do Grupen. Então, participaram tanto os licencianos egressos quanto os mestranos egressos. E eles falaram um pouco para a gente das experiências que eles tiveram quando estavam no Grupen e como o Grupen teve importância para eles, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A outra ação que a gente participou foi o curso de extensão, estudo sobre localização na educação infantil na perspectiva histórico-cultural. Com o público-alvo foram os professores de educação infantil, que atuam com alunos de 4 e 5 anos. Esse curso foi com uma mestranda da Edo Cimate e também por TCC de uma aluna da Limate. Ele foi todo online e todas as discussões foram baseadas na teoria histórico-cultural. Esse print aqui foi de uma das ações realizadas, em que, durante discussões, a gente foi percebendo a necessidade de colocar essas imagens em linhas e colunas, porque assim não teria como localizar eles e escolher. Pode passar, Ribeiro. Participando das ações que envolvem professores egressos do curso de extensão, em anos anteriores, notamos a influência do que foi discutido em suas práticas pedagógicas e como modificaram suas percepções em relação ao ensino da matemática. As diferentes ações desenvolvidas no Grupen influenciam no processo formativo dos integrantes e dos participantes. Participar do Grupen e da construção de ações de extensão, em especial em comemoração dos 10 anos do grupo, foi gratificante e contribuiu com o processo formativo inicial da docência. Nós agradecemos ao IFES pela oportunidade de iniciação à extensão e à orientadora Sandra pelos momentos de auxílio e ao coletivo do Grupen, que nos proporcionaram tanto uma formação humana como acadêmica, e à FAPES pelo apoio ao Projeto Mais Um. E aí estão as nossas referências e obrigada. Tá certo. Obrigada, Laisley e Rebeca. Vocês terminaram até um pouco antes, na verdade. Mas qualquer coisa também, agora o Adriano pode fazer perguntas e verificar. Então, Adriano, posso passar a palavra para você e as meninas que concluíram a apresentação? Aí você pode, há seis minutinhos aí, se você quiser, cinco minutinhos. Tá. Boa tarde, né? Laisley e Rebeca, não é isso o nome? Se eu não anotei errado aí. O objetivo de vocês foi de fazer uma apresentação do Grupen como fomentador de práticas pedagógicas. Seria esse o objetivo nesse momento da integração? Sim. Essa é a primeira pergunta, né? Sim. Eu entendi que práticas pedagógicas e formação de professores para a educação básica, desenvolvimento de ações formativas no IFES Campus Vitória. Então, eu entendi que vocês apresentaram dez ações do Grupen que são ações nem todas formativas, digamos assim, mas que compõem as ações do Grupo como um todo nesses dez anos. O site do Grupo, ele tem algum material? E aí é uma dúvida mesmo, porque eu não conheço. Tem algum material no site do Grupo que professores da rede básica possam acessar a partir das pesquisas que vocês fizeram ou das oficinas que deram? Ainda não. Quando a gente fez a oficina, as oficinas, na verdade, esses professores começaram a pedir o material... Desculpa, falhou. Eu não te ouvi. A gente ainda não tem no site esse material disponibilizado. Quando nós começamos a fazer as oficinas, alguns professores entraram em contato pedindo esse material que a gente deu nas oficinas, só que a gente ainda está no processo de criação de um material que fique claro que aquilo é do Grupen. Entendeu? A gente ainda está dando alguns agentes para poder disponibilizar no site todo esse material para o público poder utilizar. Mas, óbvio, dando os testes para o nosso grupo, né? Que fez o trabalho. Eu não sei se é o meu áudio ou se é o seu que está falhando, mas eu não estou conseguindo. Eu estou te ouvindo muito falhado. É a minha conexão com a internet. A minha internet está oscilando bastante hoje. Ah, sim. Eu não consegui entender a sua explicação. Você poderia tentar de novo? Isso. Posso repetir. No nosso site, ele é um site novo ainda. Nós estamos em desenvolvimento ainda. Quando nós demos as nossas oficinas, as quatro oficinas que eu citei durante o trabalho, os professores, eles começaram a pedir o material para eles usarem em sala de aula, né? Para os professores terem esse acesso. Só que nós ainda estamos desenvolvendo esse material para poder colocar no site. Ele vai ficar disponível, mas ainda não está. Mas é um dos planos para o nosso site ter esse material para que as pessoas tenham acesso. Entendi. Ok. A outra pergunta é que eu vi que vocês fizeram rodas de conversas, mas eu não entendi com quem. Vocês fizeram uma roda de conversa endógena dentro do grupo? Nós fizemos duas rodas de conversa. A primeira foi com professores que fizeram parte de algum curso que o Grupen deu ao longo desses 10 anos. Então, a gente convidou eles a voltar. Nós sentamos e conversamos sobre qual foi a importância desse curso, o que impactou, como que eles utilizaram, o que o Grupen apresentou para eles nesses cursos em sala de aula. Foi um momento de troca. E ele foi feito, o primeiro, né? Primeira roda de conversa, com o objetivo de chamar esses professores novamente para participar das oficinas que a gente daria naquele ano. Então, as nossas quatro oficinas que a gente teve, né? Nesse ano de 2021, foi voltada para os professores que já fizeram parte de alguma ação de extensão do Grupen. E a segunda foi com ex-participantes do Grupen, pessoas que já saíram. Foi o momento de a gente sentar e conversar sobre as coisas que aconteceram e que contribuíram na vida dessas pessoas. Adriano, você tem mais alguma pergunta? Alguém me escuta? Agora sim. Rebeca? Laisla? Adriano, você está nos ouvindo? Adriano? Eu acho que eu havia caído. Alguém está me escutando agora? Sim, sim. A gente está discutando o tempo todo. Tá, eu consegui. Não, é porque eu caí na hora que a... Eu não sei quem é que estava me respondendo. Eu acho que era a Rebeca. Ela estava me falando que teve duas rodas de conversa. Isso. Não é? Isso, exatamente. Os participantes dessa roda de conversa foram internos ou externos? Internos ou externos? O grande público da primeira foi externo. Foram professores da rede pública que fizeram parte de outros cursos do Grupen. E no segundo momento... Não, mas... Só que eu concluo. Então, foram professores da rede pública que já haviam tido contato com o Grupen. Não foi aberto aos professores todos. Não. Foi um convite. Exatamente. Foram professores que já fizeram algum curso. E aí a gente chamou e falou pra conversar sobre o impacto desse curso na vida deles, na sala de aula. O que que contribuiu, né? Os cursos que foram dados. A mesma coisa em relação à oficina. Isso. E quanto ao curso de extensão? Aí a Laisla pode falar melhor, porque ela acompanhou melhor o curso de extensão. O curso de extensão foi aberto ao público de fora mesmo. Geral. Foi divulgado nas redes sociais. E aí os professores fizeram inscrições pra participar desse curso de extensão. Entendi. Tá bom, então. Obrigado pelos esclarecimentos, tá? Muito obrigada. Adriano, você tem mais alguma consideração? Não, eu estou satisfeito com o retorno das meninas. Obrigado. Então, tá bom. Agradecemos, então, a Laisla e a Rebeca. E, então, agora a gente passa a palavra para o Rafael. Se você me der só 30 segundos, Daiane, pra eu fechar com as meninas. Ah, tá, claro. Só assim, porque como é a primeira vez que a gente tá participando, a gente fica meio assim, como eu não li o material preparado, eu entendo que dentro dessa dimensão da apresentação, eu acho que o objetivo é atingido quando é a apresentação de ações formativas no IFES Campus Vitória. eu só sugeriria no título que viesse o Grupen, de alguma maneira, porque eu entendi que todas as ações aqui propostas, principalmente aquelas que têm contato direto com o público-alvo, que é o professor da rede básica, foi feita através do Grupen, né? E o Grupen tá sediado dentro do IFES Vitória. Mas eu acho que valeria a pena evidenciar isso, porque todas essas práticas estão dentro do Grupen, que estuda práticas pedagógicas em matemática. E o título deixa a entender que é uma formação de professores mais aberta. Eu percebi na apresentação que são práticas pedagógicas em formação de professores voltado para a disciplina de matemática, a partir dos estudos do Grupen, que está dentro do IFES Campus Vitória. Mas isso é só um rearranjo aí, para que as pessoas tenham a referência de que público que a gente está tratando, de que grupo de pesquisa que está propondo, e como surge essa proposta, que é a partir das experiências de 10 anos do grupo. Inclusive, usam as pessoas que já tiveram contato para captar a sensação de experiência e transformação a partir disso. Só esse ponto aí, tá bom? Obrigado. Excelente, muito obrigada, Adriano, pelas contribuições e apresentação da Laisla e da Rebeca. Anotem aí, meninas, depois o Adriano vai encaminhar para a gente, para vocês, na verdade, para a organização do evento, o formulário registrando essas sugestões. e aí vocês terão acesso também. Adriano, seria bom esse formulário ser enviado ainda hoje, mas após as apresentações, com calma. Beleza? Ok. Eu conferi aqui. A inscrição do evento, os pesquisadores, eles submeteram um resumo do trabalho, não foi o trabalho completo, só para a gente também informar. Agora, então, eu passo a palavra para o Rafael. Rafael, Rafael? Está certinho a imagem? Vou compartilhar aqui. Sim. Está pronto? Sim. Pode começar? Pode começar. Oito minutos. Boa tarde. Eu sou o Rafael. Rafael. Eu vou apresentar hoje o nosso trabalho, que é intitulado Divulgando Pesquisas em Educação Matemática, o Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas de Matemática, o Grupen, e seus 10 anos de produção. A minha orientadora era a professora doutora Sandra Fraga, e como co-orientador, o professor doutor Alex Jordani. Bem, com o passar dos anos e o desenvolvimento do Grupo de Pesquisas Pedagógicas de Matemática, o Grupen, começou-se a acumular obras, projetos, cursos e outras produções do curso que foram sendo produzidas no passado dos anos, mas que ficaram perdidas, desorganizadas. E, a partir dessa acumulação, foi se proposto a criação de um site, para justamente não só poder agrupar essas obras, mas para poder também amplificar a presença do site mesmo, a presença do grupo e divulgar as ações e poder, assim, ter um alcance maior nos próximos passos do grupo. O site é uma ferramenta que funciona bem nesse sentido, tanto de poder agrupar, quanto para também criar-se uma identidade visual e poder divulgar mesmo. Bem, o site foi uma das ações propostas em comemoração aos 10 anos do Grupen. Isso já foi comentado pelas minhas na apresentação anterior, mas o site foi uma das primeiras ações que a gente planejou, que foi planejado justamente para comemorar esses 10 anos do Grupen. Bem, no site a gente inseriu basicamente todas as produções que já foram feitas do Grupen, e o primeiro passo na produção dele foi a minha inserção no grupo e nas reuniões do grupo, justamente para entender a dinâmica geral de como funcionava o grupo, a metodologia, toda a intenção por trás do trabalho que era realizado no grupo. E aí, a partir dessas reuniões também, eu fui dialogando com os participantes, os pesquisadores, para entender quais eram as necessidades do site, o que precisava, o que seria interessante de juntar nessa ideia. E foi realizado um trabalho retroativo, de captar essas opiniões do grupo e aí, ir formulando o site, estruturando ele, e a partir da estruturação, ir retornando com os resultados, para receber a opinião e o feedback do grupo em si. Bem, então, em comemoração aos 10 anos justamente, no dia 5 de abril a gente fez o lançamento oficial do site. E é isso. Aí agora eu selecionei alguns pontos, assim, principais que eu acho interessante destacar e que foram acrescentados no site, mas assim, o site tem diversas páginas e ele vai falar desde a história do grupo em, apresentação, notícias, os participantes, mas a gente selecionou, assim, alguns de destaque só para dar uma apresentada mesmo no site. Infelizmente, no tempo, não caberia mostrar o site por inteiro. Bem, uma das páginas que a gente fez foi a dos cursos de extensão. Nela a gente listou todos os sete cursos e aí a gente foi classificando eles, né? O tema, indicando o nível, o nível de ensino, o público-alvo e os produtos educacionais. E aí, em casos dos que ainda o produto educacional ainda estava em processo de elaboração, a gente não pôde botar, mas nos que o produto educacional já tinha sido gerado, a gente listou o produto educacional, assim, já com um link para o acesso do produto em PDF. No site também a gente listou os livros do PEM, e isso foi uma ação que foi interessante como parte do trabalho, justamente porque, como também as meninas já citaram antes, teve o lançamento de dois livros esse ano, como parte das ações comemorativas do Grupo PEM. Então, a gente pôde também fazer essa apresentação dos livros no site e quando era de disponibilidade geral, a gente linkar também para que a pessoa que está acessando o site possa ter acesso a esses produtos. Bem, a gente também listou as dissertações, os produtos educacionais que já foram trabalhados, de todas as dissertações que já foram apresentadas e que eram vinculadas ao grupo. Então, tem dissertações, se não me engano, desde 2014, 2015, que foi a época que o grupo foi criado, até 2020. E aí é o mesmo esquema também, a gente foi listando, colocando o autor, a data, o produto educacional, e quando era possível também, o link da própria dissertação também. Bem, uma das partes que eu tive mais autonomia de trabalhar, mas que também foi muito dialogada com o grupo, foi a questão do layout do site. Foi bem importante para deixar bem agradável visualmente. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda na parte da divulgação, você ter um site que é agradável e que é organizado. Então, esse aí são, esse é o cabeçalho do site, e o rodapé, respectivamente. E aí, nele, a gente foi também botando algumas informações, né, de fácil acesso. Bem, em conclusão é isso. O trabalho que foi realizado foi justamente a, a criação da identidade visual do site, junto com o pessoal do grupo, e também a organização geral das obras do site, a apresentação dos participantes, de uma forma organizada. O site, ele tem um papel muito potencializador para qualquer tipo de grupo, que ele pode, justamente, então, vocês falavam antes, mas amplificar mesmo o que é trabalhado pelo grupo. Você vai poder atingir mais gente e ter esses documentos organizados, também pode ajudar nas próximas ações. Enfim. E participar desse projeto foi muito bom para mim, assim, tanto por eu ter aprendido a fazer essa construção de site a partir da ferramenta Wordpress, que era um conhecimento que eu não tinha inicialmente, eu adquiri no projeto de extensão mesmo, quanto por participar de um grupo de estudos, assim, pela primeira vez, ter esse contato com o processo formativo foi bem gratificante e bem construtivo. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, à UIFS pela oportunidade da iniciação e extensão, à orientadora Sandra e à professora Alex pelo auxílio e à FAPS pelo apoio mais amplo do projeto. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Eu passo a palavra para o avaliador Adriano. Boa tarde, né, Rafael? Boa tarde. Primeiro, obrigado pela apresentação. O que eu entendo da sua apresentação? Primeiro, eu queria, assim, a semântica das palavras, às vezes, elas nos levam a pensar várias coisas, né? Então, a primeira, assim, contribuição que eu tenho, e eu a faço generosamente, sem que você tenha que acatar ou não, ou o grupo tenha que acatar ou não. Mas eu evitaria de falar que essas informações estavam perdidas ou desorganizadas. Eu diria que talvez elas estivessem invisibilizadas, porque tem dez anos de produção aí, de alguma forma vocês fizeram esse resgate, então, organizada dentro da desorganização que você enxerga, elas estavam. Elas estavam em algum lugar sendo... Tanto que vocês puderam acessar e colocar no site, né? Então, talvez, assim, ah, esse site, o meu trabalho é mais para organizar isso. Quando a gente faz essa afirmação, parece que tudo para trás estava desorganizado, e a gente conhece que não é assim, né? A história não funciona assim, nem todas as pessoas que passaram pelo grupo. Talvez não estivessem todas nos reservatórios, como o site se propõe a ser. De ideias, de cursos de extensão, de produções feitas até agora e tal. Então, assim, na minha perspectiva, eu queria que você só colocasse o título novamente que você deu para o seu trabalho, só porque eu não consegui anotar ele todo na hora que passou rápido, né? divulgando pesquisas em educação matemática, o grupo de pesquisa em práticas pedagógicas e matemática, Grupen, e seus 10 anos de produção. Esse divulgando, gerando, estamos verificando esse gerúndio, me parece que é uma constante sempre dessa divulgação, mas eu acho que o seu trabalho não traz o propósito de divulgação, mas eu estou entendendo que o propósito do site é de se tornar um reservatório e, a partir daí, ele vira uma referência de pesquisa em práticas pedagógicas e matemática. Ele não vai para as redes sociais dizer que está fazendo, olha, estamos produzindo isso, fazendo isso e isso na extensão. Ele não vai num patrocinado ou nos eventos e tal, mas ele se propõe a ser um reservatório extremamente importante da produção de 10 anos desse grupo, acessível ao público. Então, talvez, esse divulgando pesquisas em educação matemática, eu acho que não está muito alinhado com o que você propôs fazer com a construção do site, que é uma ação dos 10 anos do Grupen, e, na minha percepção, vocês se propuseram muito mais que o site fosse um reservatório do que um divulgador. Ele vai criar, sim, como ganho secundário, uma idade visual, uma identidade visual, ele vai dar um ganho secundário da divulgação de tudo que vocês fazem, porque a pessoa pode ir lá no site e pesquisar, mas o principal objetivo dele, eu acho que a alma dessa ação, digamos assim, o que está intríncito nessa ação é nós queremos ter um reservatório de tudo que nós produzimos, de tudo que nós ofertamos, para que as pessoas saibam quais as oportunidades que elas têm e elas possam vir até nós e participar, para que a sociedade fique mais perto de vocês e vocês mais perto do público-alvo de vocês. Então, como sugestão, eu só mudaria talvez esse início aí, dando esse caráter de que essa ação pretende, se é que eu não fui infeliz nessa minha análise de enxergar qual é o grande objetivo dessa primeira ação que foi criar o site, tá bom? Nesse sentido, eu parabenizo e agradeço pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Adriano, e muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Vamos, então, para o próximo apresentador. Aí anota tudo aí, hein, Rafael? Todas as contribuições do Adriano para ajudar vocês a depois ainda até escrever mais sobre o trabalho, né? Vai ajudar com certeza. Agora, o próximo apresentador ou apresentadora aqui é a Renata. Oi, oi, Renata. Fique à vontade, Renata, pode colocar seus slides. Tá bom. Tá dando pra me ver? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Esqueci de abrir aqui a minha câmera. Tá dando pra ver? Agora sim. Pronta, Renata? Tô sim. Tá certo. Vamos lá. Então, eu passo a palavra pra você, então. Oito minutos, tá bom? Tá bem. Então, o meu tema é... Eu sou aluna de licenciatura em Química do IF de Vila Velha. Tô formando agora. e o meu tema é açúcar, uma sequência didática com abordagem de CTSA, com vistas à alfabetização científica. Deixa só um minutinho aí pro professor anotar o título também, tá bom? Tá, tudo bem. Eu sou aluna de licenciatura em Química, e minha orientadora foi a Ana Raquel, e é isso. Quando eu puder passar a sua fala. Pode passar. Tá bem. Então, vamos lá. Sobre a introdução e a justificativa do meu tema, né? Do tema da ICI. Então, o processo de ensino e aprendizagem, nós sabemos, nós como professores, né? Nós sabemos que é um processo muito complicado, principalmente da área de Química, pro ensino médio, né? Porque, em especial ainda, né? Sobre as macromoléculas, porque é um estudo meio abstrato, os alunos não compreendem muito bem, tem aquela dificuldade da compreensão, né? E tem aquela carência da falta de contextualização. Então, pra isso, eu escolhi o açúcar. Então, como um tema, né? Gerador. Então, por que o açúcar? Então, esse tema, ele tá presente no cotidiano do aluno, inserido na alimentação, né? No dia a dia. E é importante apresentar esses aspectos que envolvem a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, que é o CTSA, relacionado com o açúcar, para que os temas como a industrialização dos alimentos, a química, a obesidade e os hábitos alimentares, eles sejam discutidos, né? Dentro de sala de aula. Então, relacionando com o cotidiano do aluno. E o conhecimento científico. Então, o meu objetivo foi desenvolver uma sequência didática com vícios de alfabetização científica. A sequência didática que eu vou abreviar pra SD, então, a partir daqui, quando tiver SD, vai ser sequência didática. Com vícios de alfabetização científica. A partir de uma abordagem de ensino que tem como foco o desenvolvimento das inter-relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, o CTSA, né? Sobre o tema açúcar. Eu vou apresentar aqui os meus slides e, por último, eu posso mostrar pra vocês como ficou essa sequência didática. Então, ao finalizar, eu ainda vou mostrar ali como é que ficou, tá? Então, sobre os materiais e métodos. A sequência didática foi desenvolvida a partir de uma abordagem CTSA baseada em Santos, com a perspectiva, a alfabetização científica de Chassou. Então, utilizando a metodologia dos três momentos pedagógicos, em que nós temos o primeiro momento, a problematização. O segundo momento, a organização. E o terceiro momento, a aplicação do conhecimento. O público-alvo da sequência didática são os discentes do ensino médio, mais especificamente os do primeiro ano, que aprendem sobre macromoléculas, né? E a problematização inicial é baseada em aspectos históricos, socioculturais, de Paulo Freire, né? Como diz Paulo Freire, nos seus estudos, né? E ambientais, como a história da confeitaria, o consumo de doces e a sua associação à epidemia da obesidade. Então, sobre a organização do conhecimento. É proposto por meio de uma atividade, de atividades diversificadas, interdisciplinares, né? Que envolvem os processos investigativos, atividades experimentais, uso de representação de estruturas macroscópicas, comparadas às estruturas microscópicas e moleculares. A sistematização do conhecimento, ela foi proposta por meio da produção de ações promovidas pelos discentes que pudessem proporcionar a redução da injeção calórica, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? A sequência didática, ela não pôde ser aplicada devido à pandemia, né? Mas o objetivo dela era inicialmente ser aplicada e se aula de aula presencialmente. Então, sobre os resultados da discussão. Os aspectos cinéticos e termodinâmicos da cristalização do açúcar envolvidos na produção de doces, conceitos bioquímicos e estruturas moleculares. Aspectos históricos, sociais e ambientais, como a história da confeitaria, o consumo de doces e a sua associação à epidemia da obesidade foram estudados na sequência didática, né? Então, atividades diversificadas interdisciplinares envolvendo processos investigativos, atividades experimentais, uso de representação de estruturas macroscópicas comparadas às estruturas microscópicas e moleculares. Essa sequência didática que foi produzida, ela foi produzida a partir dos indicadores de alfabetização científica, com trabalho de dados, estruturação do pensamento e o entendimento da situação analisada. E os indicadores relativos à CTSA também foram abordados considerando as três dimensões. finalidades, propõe o porquê de ensinar ciência, né? Os conhecimentos que propõem que a ciência, porquê que devemos ensinar a ciência, né? E os procedimentos metodológicos, propõe como devemos ensinar a ciência. Então, a conclusão, a sequência didática produzida, ela pode contribuir e construir dados para a reflexão sobre uma perspectiva de ensino contextualizado, né? No dia a dia dos alunos, dos conhecimentos, diante dos problemas e dos desafios do ensino de química. Adicionalmente, propiciar a linguagem das ciências, a leitura ao mundo onde vive e a necessidade de transformá-la. Então, aqui eu queria agradecer a CNPq, né? Pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. Essas foram as minhas referências, né? E é isso. Aí agora eu vou mostrar para vocês a sequência didática. Espera aí, se eu me enxergue. Então, essa é a sequência didática que foi produzida, na disciplina de química, o tema química do açúcar, público-alvo, que foi o primeiro ano de ensino médio, né? E aí a problematização, que eu já disse para vocês, qual que é? As habilidades, né? Que eu tirei lá da BNCC. Então, identificar evidências, transformações químicas a partir do resultado de mistura, de materiais, construir questões, elaborar spotos, prisões de matéria, empregar somente de medição e representar, interpretar modelos explicativos, dados e resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações e problemas sobre uma perspectiva científica, interpretar textos de divulgação científica que tratem de temas de ciência da natureza. O objetivo geral, relacionar a ciência aos principais processos industriais e aspectos importantes do açúcar, contextualizando o conteúdo de química e promovendo a alfabetização científica, por meio da metodologia dos três momentos pedagógicos, né? Que foi baseada em Delizocove e a abordagem em CTSA. Então, foram quatro aulas, divididas em quatro aulas. Então, a aula é um primeiro momento pedagógico, a gente tem como objetivo interpretar os textos de matérias relacionadas ao consumo de açúcar, que é a obesidade, discutir alguns conceitos que permeiam a relação entre hábitos alimentares, teve um erro aí, depois eu conserto, hábitos alimentares, industrialização envolvendo açúcar e problematizar a presença e abordagem da química do açúcar. Sobre os conteúdos, aspectos históricos, sociais e ambientais da história da confeitaria, o consumo de doce, a sua associação à epidemia da obesidade. Então, a gente começa a aula com a parte um, né, que é começar a aula com as indagações para saber qual que é o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto de confeitaria e o consumo de açúcar nos processos industriais. A parte dois da aula um é a apresentação de duas matérias sobre a epidemia da obesidade no Brasil. E a parte três é o debate com a turma a partir do que foi lido nos textos, o método de conversação didática. Aí a gente faz aqueles questionamentos, né, quais os malefícios da obesidade para a saúde, o que o consumo de açúcar tem a ver com obesidade, o que vocês sabem sobre os processos industriais que envolvem o açúcar. A parte quatro é a introdução do assunto sobre a história da confeitaria, o consumo de doce e a sua associação à epidemia da obesidade, que é uma aula expositiva com apresentação de slides. Sobre a aula dois é o segundo momento pedagógico, que tem como objetivo apresentar o conteúdo de dispersões e revisar os conceitos principais, explicar os aspectos biológicos e bioquímicos da obesidade. Sobre os conteúdos, a estrutura molecular da sacarose, processo de cristalização e utilização do açúcar em indústrias e a bioquímica da obesidade, né. Aí a aula expositiva é dialogada com explicação e slides sobre os conteúdos de bioquímica da sacarose, do conteúdo de química, né, da sacarose, a industrialização e obesidade. Aí tem uma proposta... Temos que encerrar, os minutinhos acabaram. Vou te dar mais 30 segundos, pode ser? Tá bom, pode ser, desculpa. Então, aqui eu tenho a proposta do seminário, a aula três seria o terceiro momento pedagógico e a aula quatro seria uma aplicação de experimento, né. E essas foram as referências. E foi isso. Obrigada, Renata. Tá. Eu vou passar a palavra para o Adriano, para poder fazer as considerações. Ok, boa tarde, Renata. Obrigado pela apresentação. Boa tarde. Vou usar a Daiane para mandar um recado à organização, porque eu fico me coçando aqui de não ter recebido material antes para poder ter lido com mais calma, por exemplo, a sua proposta de sequência didática e poder me intronizar melhor dela. Então, Daiane, que fique anotado aí que eu acho que os avaliadores precisam receber os resumos antecipadamente para uma leitura prévia, porque isso enriquece o nosso diálogo e as nossas contribuições aqui. Mas, em relação ao seu trabalho, Renata, eu quero parabenizar pelo desafio de ter pegado o tema do açúcar dentro da química, num primeiro ano, e eu vi, nessa sua primeira aula, da sua sequência didática, praticamente eu materializei aqui você fazendo o círculo da cultura com os alunos para entender o que eles entendem do açúcar, o que eles entendem de confeitaria, o que eles entendem de onde isso pode ser aplicado na indústria, né? E fomentando aquele backstroke de várias ideias e todo mundo jogando todas as ideias, e a gente vai coletando aquilo, e é um momento riquíssimo, porque é o primeiro contato que vira um contato prazeroso, né? E aí eu consegui até imaginar você levando uns suspiros para eles, talvez para no final distribuir como exemplo de confeitaria, que seria excelente. E aí você entra numa segunda aula fazendo o movimento de apresentar o conteúdo em si, né? E aí a gente vai muito nessa práxis freiriana, que é fazer esse movimento de você ouvir o que as pessoas entendem sobre, e aí você capta esta cultura que às vezes não é reconhecida, esses saberes, você faz a deserarquização dos saberes, ou seja, não é o livro que sabe mais, que primeiro eu vou dar o conceito para depois ouvir o que aquele sujeito sabe, mas você escuta primeiro o sujeito, depois você apresenta o que a ciência organizou como cientificidade ou como válido para a academia ou para as ciências, e depois você volta de novo a dialogar com eles, fazendo a junção desses dois pontos, que é muito da práxis, ou seja, da prática para a teoria e da teoria para a prática. Então, eu fico muito feliz com essa sua apresentação nesse sentido, porque eu acho que ela está muito coerente com uma proposta freiriana, com uma proposta crítica de trabalho, e muito atual, né? Porque você vem discutir ciência, tecnologia, ciência e ambiente. Eu acho que talvez faça valer a pena discutir o trabalho como princípio educativo, porque tudo que se faz a partir do trabalho, qualquer inferência na natureza ou qualquer transformação, é produção de ciência, produção de tecnologia, logo em benefício da sociedade, e óbvio que você está trabalhando o meio ambiente. Então, o trabalho como princípio educativo, e a gente vai em Marques, né? Para a gente pegar esse homem homilateral, né? É um homem completo, de uma educação completa como um todo. Então, parabéns, muito obrigado pela apresentação nesse sentido aí. Eu só vou te dar uma dica na apresentação. Eu sugeriria a você não usar quando você... Inclusive, eu quero fazer uma inferência que você usa no seu texto, ensino e aprendizagem com IFE. Cotidianistas como Daniele Pentykovics, que está aqui, provavelmente utilizaria tudo junto. Ensino e aprendizagem é uma característica. Mas quando você coloca o IFE, você está dizendo que o ensino vai para a aprendizagem e a aprendizagem vai para o ensino. Ou seja, não há uma separação nem uma interrupção, mas há um diálogo contínuo entre ambos em par de igualdade. E é exatamente isso que a gente pensa em relação ao ensino e aprendizagem. Então, parabéns por esse detalhe não semântico, né? Agora, eu eliminaria do seu discurso a questão do complicado e dificuldade. Eu acho que são desafios. O ensino e aprendizagem é um desafio em alguns contextos, mas ele jamais é complicado, ele jamais é uma dificuldade. Eu acho que essas palavras trazem uma negatividade que o otimismo da sua proposta não combina. Elas não corroboram, tá bom? Mas parabéns pelo resto. Obrigado pela contribuição e obrigado por me ouvir. Obrigada. Esse trabalho foi até base para usar no meu TCC, que eu apresentei umas três semanas atrás. Aí foi basicamente isso também, né? Teria amado ler os teus TCC. Se eu puder me mandar, teria o maior prazer de ler. Tá bom, vou deixar. Obrigada, viu? Muito obrigada, muito obrigada, Renata, pela apresentação. E agora, então, a gente passa a palavra. E muito obrigada também, Adriano, né? Pelas contribuições ao trabalho. Então, o próximo apresentador... Ah, sim, desculpa, tá, Adriano? Anotei aqui também o seu registro para passar para a organização. Pode deixar que eu vou cobrá-los. O próximo apresentador aqui seria a Aline. Próxima apresentadora. Aline? Ah, eu posso realizar a projeção? Pode. Olá, Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode colocar seus slides. Pode colocar seus slides. Todos conseguem visualizar? Me escutam bem? Sim. Está pronta? Sim. Então, tá bom. Então, vamos começar. Oito minutos, então, para você, Aline. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos, novamente. Eu me chamo Aline Beatriz e sou orientando da professora doutora Adriana Elanho da Costa. Sou aluna do curso de licenciatura em Química do Campus de La Velha. E nosso trabalho é intitulado Proposta Pedagógica Interdisciplinar Contextualizada para o curso de Química Industrial, a Problemática da Pandemia de Covid-19. Bom, inicialmente, o nosso projeto tinha o objetivo de aplicar uma proposta pedagógica interdisciplinar para o Bachelard de Química Industrial, envolvendo a pandemia de Covid-19. E nós estávamos prevendo realizar atividades nos laboratórios do campus. Porém, como não foi possível realizar essas atividades devido à questão sanitária, foi um momento em que nós estávamos já numa situação muito avançada da pandemia, e nós adaptamos a nossa proposta para realizar de forma remota pelas atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs. E aplicamos a proposta para o curso técnico em Química e para o curso bacharelado em Química Industrial. O nosso curso técnico em Química na modalidade concomitante, ele conta na emenda dele com a disciplina de Operações Unitárias. E tal qual, o curso de bacharelado em Química Industrial também possui núcleo de formação específica com disciplinas como fenômeno de transporte e operações unitárias. E são disciplinas que integram diversos conteúdos que também são da área da engenharia. E elas têm um caráter fortemente integrador, essas disciplinas, e abrangem com diversas áreas da engenharia, como já mencionei. E aí, metodologias de ensino que têm uma abordagem mais crítica e contextualizada, próprias do ensino de ciências, elas podem contribuir para que a gente supere os obstáculos que são encontrados na formação nessas áreas que são consideradas nas áreas duras, né? Principalmente pela dificuldade de realizar a integração entre teoria e prática com a realidade prática do aluno. E aí, nós também apresentamos o nosso trabalho sobre a perspectiva da nova equação civilizatória, que busca combinar o desenvolvimento social com o desenvolvimento humano. E devido à nossa experiência favorável, exitosa, no curso técnico em Química e projetos anteriores, nós tivemos a oportunidade de estender as nossas estratégias pedagógicas, estratégias pedagógicas também para disciplinas do bacharelado em Química Industrial. E esse projeto se realizou justamente pela necessidade de continuar essa renovação pedagógica das disciplinas, promovendo sempre uma formação cada vez mais sólida e crítica, inclusive, dos nossos estudantes, tanto do técnico quanto do bacharelado em Química Industrial, realizando também, promovendo e suscitando seu protagonismo. O objetivo do nosso projeto foi elaborar, aplicar e avaliar propostas metodológicas inovadoras para disciplinas do curso de bacharelado em Química Industrial, notificadas pelo Imposto de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, e sobre a perspectiva de uma nova equação civilizatória. Nós estivemos realizando a revisão bibliográfica permanente com a nossa professora colaboradora, doutora Fátima Férez Arvia Viveira, e nos projetos anteriores nós visamos identificar os estilos de aprendizagem dos estudantes para que pudéssemos elaborar novas estratégias pedagógicas para os estudantes técnicos em Química inicialmente. E estendemos, no projeto atual, as estratégias para o curso de bacharelado em Química Industrial, continuando também a aplicação do curso técnico em Química, sempre avaliando e reavaliando as nossas práticas. Aqui no semestre 2020-1, foi o primeiro semestre contemplado com esse projeto, nós estivemos atuando no curso técnico em Química, na Instituição de Operações Militárias, nos conteúdos de balanço de massa e transferência de calor, atuando com a metodologia dos estudantes pedagógicos e perspectiva CTSA. E também no semestre 2020-2, continuamos a atuação no curso técnico e abrangemos também o curso superior de bacharelado de Química Industrial, também trabalhando a metodologia dos estudantes pedagógicos e abordagem CTSA. E no último semestre contemplado pelo projeto, que foi o semestre 2021-1, nós estivemos também implementando no curso superior de bacharelado em Química Industrial e a abordagem de design 5, que também é uma abordagem de projetos voltada para o ensino de minha vida. E dentro dos resultados do nosso trabalho, nós tivemos inicialmente, no conteúdo de balanço de massa, no curso técnico em Química Concomitante, uma problematização inicial em que os estudantes estiveram muito participativos, na problemática que nós discutimos, que foi a questão sanitária do Canal da Costa, que é uma problemática que além de ser local, no município que está localizado o campus, ela correlaciona disciplinas que eles já cursaram anteriormente, como o tratamento de águas e resíduos, que é uma disciplina que é repleta de operações unitárias que a gente pode contextualizar com a nossa disciplina de operações unitárias. Aqui é uma fotografia do Canal da Costa, que é a porta de entrada da nossa cidade de Vila Véria, e infelizmente sofre com essa questão sanitária do esgoto, do mau cheiro, da falta de políticas públicas para esse tratamento de águas e resíduos desse Canal da Costa. Já na organização do conhecimento, nós demos sequência com as discussões da problemática, também trabalhando exemplos e exercícios em sala de aula, e na aplicação do conhecimento, os estudantes realizaram um seminário de forma assíncrona, postando no canal da disciplina no YouTube, que nós estivemos criando, e eles desenvolveram vídeos desenvolvendo a problematização de temáticas ambientais de relevância social, de alta relevância social, e resolveram uma situação do problema de balanço de massa partindo dessas temáticas selecionadas por eles. Eles fizeram avaliação por pares por meio de rubricas de avaliação, que também foi preenchida pela professora, e essas rubricas foram disponibilizadas via Google Forms, já que já estávamos em momentos remotos nesse trabalho. E alguns critérios que nós avaliamos para a comunicação e integração da equipe, a confiabilidade do material em relação às referências que eles utilizaram para construir, respostas responsáveis às dúvidas dos colegas, a relevância da problemática selecionada pelo grupo, e se a equipe foi além do propósito dentro dos critérios, e entre outros critérios também além de um resumo do trabalho. Aqui é uma figura representando um dos slides de um vídeo produzido pelo grupo, responsável pelo tema tratamento de dejetos suínos. Aqui também tem uma outra figura de um balanço de massa montado pelo grupo, que estava tratando de operações preliminares para o uso de alimentos orgânicos, descartados para a produção de energia. E já nos conteúdos de transferência de calor, também contamos com a metodologia dos presimentos pedagógicos, e a abordagem CPSA, que foi trabalhada no curso técnico em química e no bacharelado em química industrial, nós aplicamos um questionário de diagnóstico inicial sobre aquecimento global, e as relações desse aquecimento global com os mecanismos de transferência de calor. E nas questões, os estudantes apontaram o aquecimento global como prejudicial ao planeta, que reconheceram, trouxeram a concepção de que isso seria causado ou agravado pela ação antrópica. E no questionário final, aplicado depois da organização e da aplicação do aquecimento, nós pudemos observar o aumento de respostas que mencionaram que a ação humana era a principal causadora e agravadora das consequências do aquecimento global. E embora a gente tenha uma maioria de estudantes que compreendeu a existência do consenso científico de que é a ação humana que agrava o aquecimento global, a gente ainda teve algumas respostas que permaneceram céticas por parte dos estudantes. E a gente tem uma comparação interessante que a gente pode realizar quando a gente trouxe a frase no questionário. Existe hoje o consenso científico de que a ação do homem é a principal causadora do aquecimento global, em que aqui na primeira figura a gente tinha que os estudantes ainda estavam no nível de concordância muito distoante, eles ainda não tinham certeza se essa frase era 100% correta, e após todo o trabalho com essa temática, a gente teve uma diminuição muito grande das dúvidas. A maioria dos estudantes já tiveram a certeza de que essa frase é uma frase que já é estabelecida de consenso científico mesmo. E aí a gente também destaca a importância de se trabalhar essas questões que são pertinentes ao nosso cotidiano para além do conteúdo programático, e promovendo também a divulgação científica e formando profissionais com ciência que acompanham as transformações da ciência, que não é uma verdade absoluta. Na proposição de um texto dissertativo argumentativo também foi um dos nossos instrumentos avaliativos, com os critérios consistindo na qualidade, coerência do tipo, de introdução, desenvolvimento e considerações referentes utilizadas no texto. A maioria dos estudantes também teve um resultado muito positivo, trouxeram textos muito consistentes para nós. E já no projeto de design clink, na abordagem de design clink, trabalhada no curso de clínica industrial, nós tivemos projetos elaborados de acordo com a abordagem que também estão em andamento, e estão demonstrando resultados satisfatórios para nós, quanto ao envolvimento dos estudantes, eles estão sendo muito participativos, e também estão demonstrando uma capacidade muito grande de integrar tudo o que eles já cursaram antes, com as atividades extra-classes, como o estágio, e também as demandas da atualidade, uma vez que a pandemia de Covid-19 não ficou de fora de nada do que foi trabalhado por eles, né? Estão aí desenvolvendo também cremes para uma ressecada, enfim, estão desenvolvendo produtos que estão dentro do que foi também problema durante a nossa pandemia de Covid-19. E a interdisciplinaridade também está sendo muito presente dentro do projeto. E a proposição dos guias didáticas, que era a nossa projeção inicial, o nosso trabalho inicial desse projeto, ela não foi possível, porque ela também não atenderia as necessidades educacionais do contexto pandêmico. Apenas fornecer um roteiro pronto para professores e alunos já não ia mais atender ao que a gente precisava se adaptar na nova realidade do ensino remoto. Então nós evoluímos dentro do nosso projeto para a aplicação da abordagem do design team e a redação de um livro também discorrendo sobre as práticas pedagógicas que desenvolvemos nos cursos técnicos e química e no bacharelante industrial, que já está em andamento em redação. E concluindo o nosso trabalho, os objetivos do projeto foram alcançados a partir da continuidade da metodologia do 3MP sendo implementada nos conteúdos de balanço de massa e transferência de calor nas disciplinas e pelo desenvolvimento de novos instrumentos avaliativos. E a abordagem do design team também está contribuindo de forma muito significativa para que a gente tenha uma integração mais forte entre a teoria e a prática nas disciplinas do bacharelado em clínico industrial para o estímulo e colaboração e inovação entre os estudantes do curso. E os dados também estão sendo tratados e vão continuar sendo tratados de acordo com a análise quantitativa e qualitativa da análise pessoal discursiva. E os instrumentos que foram desenvolvidos e aplicados durante as disciplinas continuam a nos fornecer importantes pistas para o processo de ensino e aprendizagem. E o nosso trabalho já está sendo continuado, já com melhorias, e o projeto aprovado para o período de 2021 a 2022. Agradeço ao CNPT pelo suporte na forma de bolsa e a iniciação científica, a minha orientadora, a doutora Adriana Milani da Costa, e as nossas colaboradoras também, as professoras doutoras, Estela Cláudia Ferretti e Fátima Pérez Agro de Oliveira. Aqui as referências de trabalho. E agradeço novamente pela atenção de todos. Muito obrigada, muito obrigada, Aline, pela apresentação. Passo a palavra, então, para o Adriano, fazer as suas considerações. Aline, minha querida, obrigado pela apresentação. E, menina, eu me senti aqui num zap acelerado. Perdão. Você fala muito rápido. Parecia que eu estava no zap velocidade 2. Eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Espera aí. Perdão, é que a gente tem um volume de trabalho muito grande. Eu fico com medo de não conseguir passar tudo o que a gente realiza durante o nosso projeto. Não, eu imagino, porque também são poucos minutos. Enfim, vamos lá, né? Eu queria poder comentar um pouco mais sobre o seu trabalho, mas eu necessitaria, pelo menos, ler com mais calma os slides que você apresentou. Eu sinto que eles têm conteúdos, mas esse tempo não foi suficiente para eu mensurar ou dar um suporte para você. Então, eu vou pedir que, se gentilmente, você pode anotar o meu telefone, me encaminhar esse arquivo via zap para eu, ainda hoje, fazer uma leitura com mais calma e colocar a avaliação lá. E, nesse momento, eu gostaria realmente de me abster de fazer algum comentário em público, em aberto, porque a apresentação está densa e ela foi rápida demais para que eu faça algum comentário e eu possa cometer alguma injustiça em relação a isso. Mas parabenizo pela organização, a apresentação e pelo formato. Ele está bem coerente com a proposta total. Mas aí, se eu puder fazer essa leitura com mais calma para fazer alguma observação lá no formulário, que você vai ter acesso, e eu agradeço, tá bom? E agradeço a oportunidade de poder participar com vocês aqui. Posso registrar sempre o telefone, professor? Aí é 27997. Onde é? É... Onde é? Passa no privado, né? Que está sendo transmitido. Ah, mas o telefone é público, não tem problema, não. Desde a pandemia já... O telefone é público, o telefone de professor é tudo público. É 997-58-6210. Vamos fazer até assim. O que você acha de a gente solicitar a todos os apresentadores de hoje te enviarem? Para você dar uma olhada. Ah, eu gostaria muito. Eu gosto disso. Gosto da ideia. Se puderem, eu agradeço. Podemos, então, pedir a vocês, pessoal, para encaminharem, aproveitarem. Aqui eu vou pedir para o professor repetir o telefone dele. E vocês encaminhem para o WhatsApp dele os slides, por gentileza, tá bom? Peço aí para a Laisla, Rafael, Renata, Aline, a Giovana, que vai entrar, e a Catiane também. Pode falar, Adriano, de novo. Vamos falar, então, igual o aeroporto. 9... 9... 7... 5... 8... 6... 2... 1... 0... Muito obrigado. Beleza, eu vou colocar aqui no chat também, tá? Então, tá bom, Aline, depois o professor vai te passar direitinho, tá bom? As considerações, mas agradecemos a apresentação, né? A densidade do trabalho, bastante informação, e desejamos aí sucesso a você e a todos os outros apresentadores também. Muito obrigada, foi uma honra. Então, agora eu convido a Giovana e... Espera só um minutinho, quem vai apresentar junto com a Giovana é a Lara, né? Giovana e Lara, fiquem à vontade para colocar a apresentação. Vai ser só eu mesmo, ela só vai apresentar os slides. Ah, tá, é você a Giovana? Eu vou... Ela é a Lara. Eu vou só apresentar os slides para ela apresentar. Ah, então a Lara vai falar e a Giovana vai ajudar. Isso, eu vou passar os slides para ela. Tá bom, então, fiquem à vontade. Ok, obrigada. Para colocar os slides. Giovana, tem como você diminuir um pouquinho? Isso, tá ótimo. Prontas? Sim. Então, só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Começando. A palavra é com vocês. Então, boa tarde. Eu sou a Lara. Eu vou apresentar o relato intitulado As Mudanças Impostas pela Pandemia no Conceito de Rotina da Educação Infantil. O meu grupo é composto pela Giovana Cardoso, a Natália Cruz, a Thaís Ramos. Nós fomos supervisionados pela professora Tatiana Marques e pela coordenadora diária do PIBID, a Maria das Graças Ferreiro Lobin. A nossa jornada no PIBID, ela coincidiu com a pandemia. E, a partir disso, foi impossibilitado o ensino presencial em todos os níveis de educação. A partir disso, nós, como licencianos de pedagogia, nós tivemos um novo olhar e um novo viés sobre a rotina cotidiana, que foi alterada pela pandemia. E isso impossibilitou o ensino presencial e isso alterou a rotina de todos os licencianos, professores da educação infantil e, principalmente, as crianças. Os objetivos da nossa intervenção foi de relacionar o conceito de rotina e de aprendizagem no desenvolvimento das crianças em fases da educação infantil com as mudanças trazidas pela pandemia, além de analisar, através de um questionário enviado às professoras da UMEI e Luiz Aguirre, quais foram os principais impactos que a pandemia trouxe no cotidiano desses estudantes. Pode passar. Como referência ao teórico, nós nos baseamos nos conceitos de rotina estudada por Barbosa e nos estudos de Vigodes sobre o desenvolvimento infantil, mediação e interação social. O desenvolvimento. A etapa da educação infantil, ela, conforme a LDB, é a primeira etapa da educação básica e ela compreende a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade desenvolver o desenvolvimento integral das crianças de até seis anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. A partir da Constituição Federal de 89, a educação infantil, e a partir dos estudos e discussões no campo da educação, a educação infantil, ela teve um novo olhar e foi compreendida como um ensino que promove aprendizagem, desenvolvimento integral e imunizado dos estudantes. A rotina no contexto escolar, segundo a Barbosa 2000, ela nos refere somente a cuidados e atividades em sala de aula, de modo que a entrada e a saída, higiene, recreio, jogos e tantos outros momentos são constituentes da rotina escolar. Então, conforme a Barbosa 2000 diz, a rotina, ela tem muitos momentos que se referem à rotina. A rotina, então, ela pode ser entendida como um produto cultural criado, produzido e reproduzido no dia a dia. A gente pode entender que a rotina, ela é de suma importância na educação, porque ela organiza o cotidiano escolar e possibilita que os estudantes tenham uma maior segurança. Mas também é bom lembrar que essa rotina, ela deve ser flexível para considerar o contexto escolar social e temporal, de forma a atender às especificidades. O desenvolvimento infantil sobre a perspectiva da teoria histórico-cultural. A partir da teoria histórico-cultural, os indivíduos, eles compreendem os indivíduos que eles desenvolvem suas funções psicológicas superiores através das interações sociais. Dessa forma, a educação infantil, ela torna uma etapa fundamental para que os estudantes, a partir da socialização e o contato com o meio, eles possam ter acesso à cultura humana, à cultura humana historicamente produzida. Assim, a rotina pré-escolar, ela introduz elementos novos que são interiorizados pelos sujeitos por meio da mediação entre a criança e um adulto ou entre a criança e os pares, a criança com outras crianças. Dessa forma, a gente entende que a rotina e as interações sociais, elas são fundamentais no processo de desenvolvimento da criança. e a partir da pandemia, houve uma alteração dessa rotina. Então, uma das maiores dificuldades que a gente percebeu na escola participando do PIBID foi essa dificuldade entre adaptar essa rotina que eles já haviam tido para um contexto pandêmico. E esse quadro foi agravado pela carência de acesso à internet, os estudantes acessam à internet e também aparelhos eletrônicos. E como se trata de crianças de até seis anos, no caso, crianças de cinco anos, elas também precisam de auxílio dos pais, dos responsáveis para acessar a internet e participar dos momentos de interação. Então, esse foi um dos problemas. O resultado foi obtido através de um formulário online que foi enviado para as quatro professoras do Infantil 5, da UMEI, Luiz Aguirre. E esse formulário, ele contextualizou a rotina escolar dentro da escola durante a pandemia, e também com o retorno presencial barra híbrido. Esse formulário, ele foi importante para a gente entender quais foram os principais impactos que as professoras observaram nos estudantes. Então, antes da pandemia, as professoras, elas relatam que havia uma frequência regular, um incentivo na participação e interação entre os alunos e toda a comunidade. Havia uma rotina organizada, diariamente, compartilhada com as crianças. Durante a pandemia, houve uma dificuldade de interação, de interação, comunicação, não houve troca de experiências e nem se estabeleceu uma rotina de estudos e atividades adequadas. As professoras, elas relataram para a gente também que elas perceberam que o comportamento dos estudantes, eles foram alterados pelo uso excessivo de telas, como televisão e celular. Também falta de concentração e inquietação dos alunos. Após, com o retorno presencial, além da falta de concentração e inquietação dos alunos, as professoras relatam que o comportamento das crianças, eles foram alterados e elas perceberam principalmente que os estudantes estavam muito inseguros, ansiosos, com medo e preocupados nesse processo de readaptação ao ambiente escolar. Então, para concluir, a gente conclui que a pandemia alterou de forma significativa a rotina na educação infantil ao trazermos o conceito estabelecido por Barbosa e Vygotsky. Entendemos que estabelecer uma organização dentro das salas de aula possibilitam que as crianças adquirem uma segurança no aprender, os professores tenham uma segurança no fazer pedagógico. Tendo como base as respostas dos professores ao questionário online, foi possível compreender como se organizava a rotina das turmas no infantil 5 antes da pandemia, durante a pandemia, e os impactos que a mesma trouxe. E também a gente conseguiu perceber os impactos com o retorno presencial. Nós gostaríamos de agradecer a escola, o Meio Luiz Aguirre, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campus Vila Velha e a CAPS. Muito obrigada, Giovana e Lara, pela apresentação. Então, passo a palavra para o Adriano fazer suas considerações. Boa tarde, Lara, que fez a apresentação, Giovana, que passou a apresentação e tal. Primeiro, quero deixar um beijo registrado para a Maria da Graça Lobino, se ela não estiver aí, manda um beijo para ela. Estou com saudade, Graça. E eu acho que na apresentação está escrito Natasha da Cruz, você falou Natália, eu acho que é Natasha, não? Isso, Uma colega do trabalho. E aí, eu estou entendendo que você pegou o conceito de rotina a partir de Barbosa, não é isso? Isso. Esse conceito de rotina veio de Barbosa. Esse conceito de rotina que você traz e fazendo uma ligação com o Vygotsky, eu acho que existe um outro autor, e aí eu não estou fazendo nenhuma menção que você deva segui-lo ou não, mas existe um autor chamado Forcan que ele trata cultura na escola e cultura escolar. Eu acho que está muito ligado ao que foi não imposto, mas contextualizado a partir da pandemia, que é o quê? Por vezes, nós temos uma cultura na escola, uma cultura na escola, que ela é imposta, ela é imposta não, que ela vem como receituário a partir da BNCC, a partir das normas da SEDU, das normas da DUMEC, enfim. então chega uma normativa na escola que ela faz uma absorção daquilo ali. Então, isso é uma cultura da escola. Agora, a cultura da escola é diferente porque ela nasce de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então, você tem uma cultura de fora para dentro que tenta equalizar um país continental como o nosso na seguinte questão, se o menino na terceira série aprende a multiplicação pela tabuada lá no Nordeste, ele tem que aprender também no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte. Ele tenta, no falso discurso de que as possibilidades, as oportunidades devam ser iguais e a gente sabe que elas devem ser equitativas e não igualitárias. Então, através desse falso discurso de que todas as oportunidades são dadas a todos os sujeitos ao mesmo tempo e que o sujeito do Rio de Janeiro tem que mudar para o Nordeste, lá para o Ceará e aprender a mesma coisa no mesmo tempo e dar de série proposto é uma coisa extremamente estúpida de se pensar. Mas, enfim, é por onde está montado o nosso sistema educacional. Então, traz essa cultura de fora para dentro para a escola e diz, olha, então as séries são montadas assim, esse aqui é o currículo, esse aqui é a BNCC, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A escola pega tudo aquilo que vem de dentro para fora, como a escola é um ambiente de reflexo social e uma arena de disputas, ela vai, digere aquilo tudo, tritura, mastiga, rumina nos 10 mil estômagos que tem na escola, porque cada aluno representa um estômago desse para triturar o que está sendo passado para ele, os professores também vão lá, se incomodam, e a escola tem uma cultura própria dela, um formato próprio dela, o que você está chamando aí de rotina. e eu estou entendendo que a sua rotina é um pouco mais restrita que essa cultura dentro da escola, que surge de dentro para fora, porque você está me falando de procedimentos, entrada, saída, como é que fez, e aí em um certo momento você fala que os alunos voltaram muito ligados a telas. A gente tem que também entender que essas novas telas, elas são também tiques, técnicas de informação e comunicação, elas são meios também de processo, assim como o quadro negro já foi, mas hoje não está reconhecido, eu acho que o que a gente está discutindo, o que a gente precisa discutir muito, são técnicas de aprendizagem e convivência com essas novas tiques que foram impostas a partir de vários desafios que nós temos quando a gente encontra a pandemia. Então, quais são essas técnicas de aprendizagem e convivência que nós podemos adotar ou podemos discutir a partir do uso mais acirrado agora de algumas tecnologias que a gente diz que são inovações, mas que já está aí há muito tempo, que é o uso do computador, o uso do mídico, o uso de uma sala, o uso das telas que você chamou. Então, nesse panorama todo, eu acho que cobriria melhor a sua teoria, essa sua proposta, se você talvez abraçasse também um pouco da leitura de Forkhan em Cultura na Escola e Cultura Escolar nesse sentido, para não ficar restrito a um conceito de rotina que não representa a essência, na minha opinião, do que você quer passar em relação a essas mudanças impostas, porque essas mudanças impostas não foram só de rotinas, mas elas foram culturais. Sim, realmente. Elas mexeram com bases culturais nossas. Então, eu acho que o rotina restringe a ideia central que você quer trazer de que, olha, nós tínhamos uma cultura na escola e uma cultura escolar que agora difere porque a pandemia veio e mudou tudo e mudou, inclusive, de fora para dentro como de dentro para fora. Então, fica a minha sugestão para fazer essa inclusão nesse sentido aí. Tá bom? Mas obrigado pela apresentação e parabéns pela pesquisa realizada. Muito obrigada. Muito obrigada, Lara e Giovana e Adriano pelas considerações. Agora vamos para a nossa última apresentação dessa sessão, que é da Catiane. Catiane, pode colocar seus slides. Seja bem-vinda. Aluna nossa, né? No campus Itapina. Sim, boa tarde. Tudo bem, Catiane? Tudo? Vamos ver se consigo ficar melhor aqui porque a internet não está boa. O meu medo. Aham. 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 Apareceu, professora? Apareceu, sim. Só se colocar agora em modo apresentação para expandir. Onde? F5? Acho que sim. Ou então, aqui tem um iconezinho com um playzinho lá do slide atual. Clica nele. na parte esquerda da sua tela. Embaixo um pouquinho agora. Do lado do pincelzinho. Mais para a direita. Vai para a direita. Mais um aí. Isso. O slide atual. Isso. Clica aí. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vou iniciar aqui, então. Pode. Fica à vontade. Boa tarde. Nossa quinta jornada de integração do IFES. E nós vamos trazer como o tema os gêneros textuais chamado poema O Convite. Os residentes é Catiane e Tânia. Preceptor que é a professora Naira. A docente orientadora que é a professora Flávia. e o nosso tema é esse. Poema O Convite. Bom, gêneros textuais e poema O Convite. O relato de experiência da residência pedagógica desenvolvido na escola MEF bairro Colômbia em Colatina Espírito Santo iniciou no dia 10 de outubro de 2020 completando um ano de existência. A abordagem foi sobre gêneros textuais. em uma aula online com a participação dos alunos e professores do terceiro ano. Feito com os alunos do terceiro ano A e B das séries iniciais do ensino fundamental com o auxílio das professoras Eliane e Júlia e a preceptora Naira. Os objetivos da intervenção do relato de experiência foi apresentar a proposta de trabalho que foi desenvolvida em duas turmas que foi de terceiro ano A e B com as professoras e com a temática gêneros textuais tema poema convite o qual o qual foi desenvolvido para a aula online e tirando as dúvidas com os alunos e professores sobre o tema abordado. Trabalhamos com gêneros textuais no desenvolvimento gêneros textuais tema poema versos rimas elaboramos atividade para os alunos a roleta de palavras com palavras do poema e poesia de José Paulo Paz produzimos os slides de apresentação da aula poema convite juntamente com os alunos das professoras Eliane e Júlia além disso interagimos com os alunos no momento da aula para melhor compreensão da temática abordada durante a aula online O desenvolvimento também teve trouxemos como enriquecimento esse verso de Fernando Pessoa para assimilação e diferenciação do contexto abordado durante a aula e com a participação ativa dos alunos do terceiro ano A e B e juntamente com as professoras presentes nesta aula Os resultados e discussões foi durante a aula online obtivemos assim bons resultados devido a interação a participação e envolvimento dos alunos As alunas Espera aí Desculpa Eu me perdi Devido a interação participação e envolvimento dos alunos As dúvidas eram esclarecidas no momento das explicações e da brincadeira que é da roleta das palavras Foi gratificante pois os alunos e as professoras participaram ativamente e acharam interessante a roleta das palavras porque é um jogo novo um método diferente e eficaz que foi na aula abordada As conclusões A residência pedagógica nos proporciona um vasto conhecimento sobre a educação e o desenvolvimento do aluno e professor e as suas experiências abordadas Diante do desafio ofertado encontramos as mais diversas oportunidades de propor um conhecimento e aprendizado o qual enriquecerá a nossa jornada futura As experiências nos refletem que a profissão do educador é uma prática social sendo um jeito de auxiliar na realidade vivida Assim, acreditamos que a residência pedagógica oportuniza a participação do educando para a realidade e enfrentamentos de seu progresso futuro e a sua inserção os tornando cada vez mais aptos aos desafios e à sua integração profissional E os agradecimentos quanto à Escola IMF Colúmbia a Secretaria de Educação do Espírito Santo ao IFES Instituto Federal do Espírito Santo IFES Campos Itapina e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES Quer dizer, foi feita essa abordagem de uma forma diferente para que os alunos eles tenham a diferença da assimilação entre verso poema verso poema e tem uma outra palavra que eles deveriam diferenciar então nesse contexto aí que a gente trouxe esse poema foi muito ativa a aula foi muito legal participação de vários as professoras abordaram bem foi muito gratificante isso fora as outras coisas que a gente já trabalhou com eles também que a gente trabalhou sequência didática trouxemos sequência didática os planos de aulas diferentes mas achamos interessante entrar com essa aula online porque teve a interação dos alunos então isso faz parte devido a pandemia a gente fazer essa aula online assíncrona né síncrona que fala e os professores juntos foi muito legal então assim isso traz para nós que estamos na residência pedagógica uma prática uma experiência riquíssima né que afinal de contas quando a gente entrar no mercado de trabalho a gente vai saber melhor lidar com as situações as possibilidades que a gente vai ter futuramente né eu e Tânia nós trabalhamos nesse plano de aula nessa aula e foi muito boa e eu agradeço a oportunidade embora ter tido alguns problemas aqui com internet a fala mas eu agradeço muito a oportunidade de poder participar da jornada pedagógica obrigada muito obrigada Catiane pela apresentação e eu passo a palavra para o Adriano para a gente já pegar as considerações do avaliador e podemos então depois passar para a nossa segunda sessão e aí Catiane tudo bem boa tarde né saudade de vocês das nossas aulas né deixa eu te dizer eu não consegui aqui por aqui pela apresentação captar qual foi a intencionalidade de vocês assim eu queria saber qual foi o objetivo da apresentação para saber se eu não entendi errado o objetivo desse projeto que você está apresentando a intenção professor foi eu ouvi as palavras assim fora da leitura de texto né a intenção foi que a gente processa a diferenciação entre rima estrofe verso poema foi que foi auxiliado pelas professoras aí a gente fez essa aula produziu esse esse brinquedo né pedagógico para poder interagir com as crianças entendi e quando vocês fizeram essa essa proposta na sala de aula vocês pegaram esse conteúdo né eu estou acreditando que ele seja lá em língua portuguesa não é isso e vocês vocês prepararam um material lúdico foi né durante a aplicação desse material lúdico em algum momento lá na escola vocês aplicaram a todos os alunos na mesma série ou vocês fizeram alguma coisa comparativa tipo turma A vai aplicar o material lúdico turma B não para observar se havia maior adaptabilidade ou não a esse instrumento lúdico não o instrumento lúdico foi usado junto porque eles juntaram as duas turmas A e B né porque era assim que eles estavam trabalhando as duas professoras com a mesma turma faziam aula online né e faziam o mesmo plano de aula para eles aí foi onde ela trouxe essa oportunidade de a gente poder trabalhar com as duas turmas nessa aula online tá então então aqui deixa eu só entender você e você percebeu uma melhora no processo uma melhor interação dos alunos uma melhor integração do componente com a realidade dos alunos sim foi bem gratificante e as crianças souberam trabalhar o que é rima o que é estrofe o que é verso ali naquela aula que nós tivemos com certeza elas tiveram a diferenciação e trouxeram esse retorno pra gente porque esse esse brinquedo lúdico a gente dava pra lá a palavra e eles faziam um verso depois a gente juntou e fizemos um poema praticamente então foi assim eu acho que foi bem proveitoso eles souberam diferenciar porque o objetivo era esse fazer com que eles entendessem o que era estrofe rima verso e o poema então eu vou sugerir que o seu título aí do trabalho da apresentação ele não traz essa riqueza da essência do que vocês querem trazer e quando você coloca gêneros textuais esse poema e convite que tá uma coisa extremamente assim o que que será que essa pessoa quer falar com isso ela vai me ensinar a fazer poema ela vai me ensinar a fazer convite e a sua proposta não é essa a sua proposta é evidenciar que esses gêneros textuais aplicados a um instrumento lúdico é um grande potencializador do processo de ensino e aprendizagem ok então tenta eu sugiro uma reformulação pra que ele se torne extremamente atrativo pra quem estuda prática pedagógica pra quem estuda formação de professores pra quem quer sequência didática e pra quem estuda o lúdico então talvez poema e convite na ludicidade eu acho que já fica um pouco mais atrativo pra entender o que que é que tá falando as potencialidades da ludicidade dentro dos gêneros textuais gêneros textuais a partir do lúdico eu acho que a essência do seu trabalho é essa e não é gênero textual gênero textual é uma consequência ou seja ele aparece a partir da interação entre aluno e professor e pedagogo e prática pedagógica e contexto social formalizado no instrumento lúdico que potencializa o processo de ensino organizado tá bom essa é a minha sugestão nesse sentido um abraço obrigado um abraço muito obrigada Catiane pela apresentação e ao Adriano pelas considerações peço então relembro aos nossos apresentadores da sessão a dois de humanas pra enviar os slides para o professor Adriano tá bom pelo telefone coloquei aí no chat e então agora eu peço orientação da Leísa pra que a gente possa ser redirecionado pra segunda sessão agradeço a presença de todos né e todas que apresentaram na sessão a dois agora a gente vai pra sessão B1 é isso mesmo a Leísa vai colocar todo mundo na sala na sala teste agora então os apresentadores da primeira sessão estão dispensados né se quiserem participar assistindo os colegas fiquem à vontade mas também estão dispensados se precisarem sair a gente vai continuar nessa sala da igua tarde a gente vai ficar com uma turma aqui nessa sala agora pra apresentação ah tá nós vamos sair vocês vão pegar o link né a gente isso a gente continua aqui com uma nova sessão ah então tá bom gente ótima sessão pra vocês muito obrigada Day bom então eu vou me despedir porque eu tô na sessão B2 eu não tô com você então não né Kátia não você tá junto com a Dayane Adriano na outra sala nessa mesma sala que a Dayane vai vocês continuam juntos tá tá bom então um abraço abraço Adriana Adriana ela vai colocar a gente na sala se eu entendi foi isso nós continuamos aqui então pra dar início a nossa segunda sessão eu vou contar com a colaboração do Odacy Robert que já tá aqui presente tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Falando um pouquinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E esse é um professor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto